Oi, eu sou a Jéssica Up, e hoje eu vou jogar Top Gear com Ferry! Bom pessoal, estou de volta e vamos iniciar Top Gear! Um jogador e o carro roxo. Essa pista é curtinha, Las Vegas, Estados Unidos. Eu versus o PC, né? Tá sentindo a nostalgia? Vamos usar o Nitro, né? Faltam duas voltas, então tudo bem. Terceira e já é a última volta, pessoal, é uma pista bem curtinha. Uma hora dessa já era para o carro estar destruído, né gente? Tanto que eu bati aqui... Uh! Terceiro, tá bom! Só tem carro rosa e amarelo aqui, a maioria. Uh! Para que reduzir a velocidade, né pessoal? Só vamos... Tem mais ninguém, o primeiro já foi embora, né? Pelo visto. Última volta... Sem sinal do primeiro colocado, né? Ai, não! Caí para terceiro! Cadê? Segundo colocado é o computador. Vou passar ele agora. Tchau! Será que é aquele ali? Vai, 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 vai! Ai, quase! Tá bom, segundo. Olha que mundial! Me senti importante ali em segundo lugar. Agora é uma pista à noite, ó. Que da hora. Tem que usar os nitros aqui com sabedoria. Senão já era, pessoal. Deixar para o final, né? Bem melhor. Tem uma variação aqui de pistas largas e curtas. Ih, já estamos em primeiro, hein? Vamos manter isso agora. Uh! A pista liberada para mim. Olha o perigo. A gatinha está na pista. Ninguém segura. Uh! A gente está parando, hein? Primeiro. Primeiro. Uh! Aí sim. Faltam cinco voltas. Ai! Posso esquecer disso aqui, cara. Eu sempre bato nisso. Impressionante. Se vocês estão gostando do vídeo até aqui, pessoal. Não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário. Ajuda bastante aí na divulgação do vídeo. Segundo colocado e o primeiro nunca aparece, né? Impressionante. Espero que seja esse. Aê! Aí sim, hein? Ó, agora... Vamos reduzir aqui, né? Pegar... Gasolina aqui. Olha que bonita a visão de cima. Aí sim, agora é o suficiente para chegarmos até o final. Só falta um agora, hein, pessoal? Quase lá, hein? Última volta. Gasolina suficiente. Ó, primeirão, hein? Agora é só manter. Que os nitros acabaram. Fui usar logo tudo no início, né? Tinha que ter guardado pelo menos um para o final. Ah, não, cara. Que passou, gente? Computador. Não sei se dá para pegar. Ah, tá bom. Olha que massa, pessoal. Olha lá. Você foi qualificado para o próximo país. Ele te dá uma senha para você voltar nesse ponto, né? Tipo um checkpoint. Ó, Brasil agora, pessoal. Vamos lá. Vão me contando aí, pessoal, nos comentários, quem já jogou esse jogo. Se vocês estão conhecendo pela primeira vez. Me conta aí. Vão me contando aí, pessoal, nos comentários, quem já jogou esse jogo. Quatro voltas. Vamos abastecer agora, né, pessoal? Acho que é desse lado de cá, do lado esquerdo. É, aqui mesmo. E os nitros já acabaram, né, pessoal? Essa hora dessas ajudaria. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso aí, né? Faltam duas voltas. Bora, bora. O ideal seria chegar até a quinta posição, pelo menos. Vamos ver se dá, né, pessoal? Mas acho que... Ih, vamos ter que parar para colocar mais gasolina. E aí, vamos ter que parar para colocar mais gasolina. É, eu acho que não vai ter muito jeito, né, pessoal? Mas vamos lá Não sei se vai dar pra passar A corrida já acabou Ih, deu ruim Bom, é isso Cheguei ao final de mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Gratidão a todos que acompanharam Até aqui Deixe o seu like Se inscreva Compartilhe com os amigos Deixe um comentário pra gente trocar uma ideia E até a próxima!